Antigamente diziam que as pragas dos pais que pagavam. Então um casal tinha um filho que comia muito e que comia muita carne, claro. Então um pai uma noite que lhe disse, ai meu Deus, comer carne, tanta carne, tanta carne, ainda tu vais comer carne para o mundo como aos lobos. E ele transformou-se em lobo. Transformou-se em lobo e depois andava fugido, claro. E o pai depois arrependeu-se e queria-o recuperar. Então disseram-lhe que tinha que lhe fazer sangue ao lobo. Ora, como a única parte do corpo que nós não temos os humanos é o rabo, ele tinha que lhe fazer cortar no rabo para não ficar depois com uma deficiência qualquer. Então fizeram uma armadilha para o lobo e o pai conseguiu com uma fossa muito aguçada e com um pau cortar-lhe um bocado do rabo. E pronto, transformou-se outra vez em um homem e ficou tudo do bem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, vamos lá.